Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste dia, 17 de abril de 1945, a Batalha de Montese entrava no seu quarto e último dia. Música Apesar da cidade de Montese ter sido completamente capturada pelos brasileiros logo no segundo dia da batalha, os alemães mantiveram-se muito bem entrincheirados nos montes da região, em posições defensivas extremamente vantajosas. Música Após a limpeza dos focos de resistência no interior da cidade, numa batalha corpo a corpo e casa a casa, que se prolongaria ao longo de todo o dia 15 de abril, no dia 16, os brasileiros retomavam o avanço pela região, subindo as encostas e conquistando os cumes que cercavam a cidade. Música Praticamente em cada morro ou pequena elevação do terreno, os brasileiros encontravam uma posição defensiva alemã. Os combates foram muito desgastantes e sangrentos, do lado dos brasileiros foram mortos ou feridos mais de 420 soldados. Do lado dos alemães, as estimativas indicam que quase 500 tiveram o mesmo destino. Música Devido ao fato dos alemães pensarem que era em Montese, o ponto principal do avanço aliado na região, a cidade foi alvo de uma intensa e brutal barragem de artilharia. De acordo com os especialistas, em termos proporcionais, foi uma das maiores barragens de artilharia de toda guerra. Música Música Das 1.200 casas da cidade, mais de 800 ficaram completamente destruídas. Música Mil baixas, em pouco mais de 3 dias de combates, dão a verdadeira noção da intensidade dos combates que decorreram naquela pequena cidade. Música O desempenho dos brasileiros em Montese foi exemplar, e a sua contribuição foi decisiva para o desmantelamento das linhas defensivas alemãs, em todo aquele setor da frente. Música A batalha de Montese foi a última grande batalha na qual os brasileiros estiveram envolvidos na guerra. A bravura dos soldados, ao entrarem na cidade, mereceu elogios do alto comando militar aliado, que reconheceu a força e a garra do soldado brasileiro. Música Após a queda de Montese, os aliados seguiriam rapidamente em direção ao norte, através do vale do rio Pó. Uma região plana, na qual os blindados aliados avançariam rapidamente em direção a cidades de Modena, Parma e Milão. O que colocaria um fim definitivo na guerra na Itália. Música 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 Música